Não deu valor, não deu valor, não abandonei, abandonei, quer voltar comigo? Vai dois mil e setenta, vai dois mil e setenta, e aí fiote? Que porra é essa? Que beat é isso? Que beat é isso? Esse é o DJ André, não é bravo, 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 não é bravo. Vem pro nosso caso, acabou, piranha me esquece, nosso caso acabou, piranha me esquece, Vem de nossa aliança, pra comprar o combo de Jack, vem de minha aliança, pra comprar o combo de Jack, Vem de minha aliança, pra comprar o combo de Jack, piranha, piranha me esquece, Tente nossa aliança pra comprar o campo de ganho Nós terminou, né? O amor acabou de tentar Não deu valor, né? Eu não vou mais voltar Vou colar lá no Capão Que lá tem várias pra me dar Vou colar na Zona Norte Taca nas puta de lá Vou taca, 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 taca Nas puta de lá Taca, 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 taca Nas puta de lá Vou colar na Zona Norte Vou colar na Zona Leste Vou colar na Zona Norte Taca nas puta de lá É tchau pra quem foi Bem-vindas que tá chegando É tchau pra quem foi Bem-vindas que tá chegando A Rana tá solteira e nas puta Ele tá atacando A Rana tá solteira e nas puta Ele tá atacando Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca A rana tá soltando e as putas eles atacaram Que porra é essa? Que beat é isso? Esse é o DJ André, não é bravo, não é bravo O nosso caso acabou, piranha, me esquece Nosso caso acabou, piranha, me esquece Vende nossa aliança pra comprar o combo de Jack Vende minha aliança pra comprar o combo de Jack Vende nossa aliança pra comprar o combo de Jack Vende minha aliança pra comprar o combo de Jack Piranha, 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 me esquece Tente nossa aliança pra comprar o compote Nós terminou né, o amor acabou então tá Não deu valor né, eu não vou mais voltar Vou colar lá no capão que lá tem várias pra me dar Vou colar na zona norte, taca nas puta de lá Vou taca, 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 taca nas puta de lá Taca, 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 taca nas puta de lá Vou colar na zona norte, vou colar na zona leste Vou colar na zona leste, taca nas puta de lá É tchau pra quem foi, bem-vindas que tá chegando É tchau pra quem foi, bem-vindas que tá chegando A rana tá solteira e nas puta ele tá atacando A rana tá solteira e nas puta ele tá atacando TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da tropa